Bom dia pessoal, tô aqui com essa cara lavada aqui, com esse upclown na cara, é preciso né, fazer o que? Hoje é quarta-feira, gente, a academia aqui tá tudo fechada de novo, a cidade, o estado decretou bandeira vermelha aqui na Serra, ai que raiva, não só na Serra, em todo o estado de Rio Grande do Sul né, na cidade da Serra, é ruim quando a gente começa a treinar e tem que parar, eu gosto antes de fazer academia e em casa é tão difícil fazer exercício. Gente, olha que dia lindo que tá hoje ó, não tá aquele frio, olha o ventinho só gelado, Nelsinha, olha quem tá aqui ó, Nelsinha, Nelsinha, onde eu tô ela tá atrás, bolsa do marido tá ali no chão, porque logo ele vai viajar, acho que sexta-feira. Olha gente, essa bonequinha, que linda ó, bem cabeludinha, a Sofia amou o cabelo dela, a avó dela pediu pra ela escolher um brinquedo na loja, que tá de presente pra ela, e ela escolheu essa bonequinha, olha o tanto de cabelo que essa boneca tem, coisa mais linda. Pra vocês verem né gente, eu coloquei o nome dela, porque ela levava pra creche, e olha tem os olhos castanhos, que coisa mais linda. Pra vocês verem que criança não nasce racista né, a maldade e o racismo tá no coração dos adultos, não no coração das crianças. Aí a avó dela diz, ah, você quer essa moreninha ali? Ela já foi abraçando a boneca, minha filha tem 5 anos, a Sofia, e criança não nasce racista, o racismo tá dentro do coração dos adultos. Não são todos adultos, eu não sou racista, mas eu digo assim, sou morena né, a maldade já tá no coração das pessoas, não no coração da criança. A criança é pura, é inocente, eles não vêem a cor, eles simplesmente enxergam o ser humano, independente da cor. Ainda bem né, minha filha não é racista, graças a Deus. Olha só que coisa mais linda ó, os olhos castanhos da cor de mel ó, a Sofia ama esses cabelinhos dela, e a Sofia tem o cabelinho anulado com brilhinho, já cortei o cabelo dela. É que a gente não pode tá mostrando mais criança no YouTube, não sei o que aconteceu. Passando um pouco da minha rotina aqui pra vocês, eu tô fazendo comida, já são 20h e 11h, a Alessandra daqui a pouco vem almoçar, eu já fiz o feijão, o arroz, tem que ver que a gente vai fritar depois. E vou ali fora lavar a garagem, porque depois o marido vai viajar e ele vai guardar o carro ali na garagem, ele vai de caminhão, pra quem não sabe ele é caminhoneiro. E eu vou lavar ali. A Alessandra já veio comer, essa daqui é a mãe, a Nima, e esses são os dois filhos dela, os outros já doem. Onde você tava que tá com o carvão aqui? Esse gato é lindo, gente, ele tem o olho bem azul. Agora ele não olha pra câmera. A gente compra essa ração coloridinha, ó. Eles adoram essa ração, compra até o lado do gato. Todo lado tem o filho da Sofia, tem uma lousinha ali pra desenhar. Né, ozinha, né? Onde eu tô, ozinha tá junto. Então eu vou estender a roupa agora. Tá um som muito bom hoje. Tem previsível, tem dia que tá calor, tem dia que tá frio. Onde tem batimento? Já deu umas roupas ali no varal. Depois eu vou lavar tudo, deixei a banca ali. Olha, minha espantinha tá meio abandonada aqui, minha espantinha. Só que solta um espinho. Nossa, fura a mão esse cacto. Essa árvorezinha aqui nunca cresce. Acho que é porque tá no meio da grama. Olha o meu pé de arrudo, como tá bonito. Fica aqui perto da torneira, que tá úmido. Esse aqui tem que trocar de vaso. Minha suculenda tá bonitinha. Olha, a marida chegou. Olha, por que o caminhão tá sem a tampa da frente? A marida chegou. Levou as crianças. Ele dirige esse caminhão grande, é comprido esse caminhão baú. Mas não é carreta. Se Deus quiser um dia, ele vai dirigir carreta. Mas, por enquanto, ele dirige esse caminhão, hein? Eu nem sei o nome, se você quer um caminhão baú. Olha a folga dele. Olha o olho dele, gente. Que olho linda. Já almocei, nós já almoçamos. E a minha sobremesa foi bergamota. Aqui no Rio Grande do Sul se fala bergamota. A minha terra é mexerica. Gente, eu vim fazer ginástica aqui. A academia tá fechada. Tô fazendo ginástica em casa. Olha quem tá aqui, ó. Como que eu vou fazer minha ginástica? Coloquei esse pano velho aqui. Ai! Ela morde brincando. A oncinha tá aqui, ó. Ó, como que eu vou fazer, ó. Onde ela veio deitar? No pano que eu tô fazendo ginástica. Gostou do pano, né, Sofia? Os outros tão lá no banco deitado, ó. Os outros tão. Vai se pôr aqui. E essa folgada tá aqui. Tem uma dentro da caixa que tá parecendo uma morta lá, gente, ó. A mima, ela tá de cria. A barriguinha dela tá cada dia maior. E os dois preguiçosos lá, que é filho dela, lá, ó. E essa folgada aqui, ó. Oncinha. A mãe tem que fazer ginástica aí, oncinha. Agora pronta. Não vou poder mais fazer. Né? Folgadinha. Coloca o nome dela de oncinha, porque ela parece uma onça. Gente, depois de eu fazer meu treino em casa, eu tô tomando aqui a gororoba, que é o hipercalórico. Tem clara de ovo em pó, pra ajudar a ganhar massa muscular. E tem o colágeno que eu bato junto. Colágeno hidrolisado. Criança tá fazendo o tema aqui, ó. Ah, isso aqui tem que tudo voltar a ser normal, gente. Só isso. Bom dia, hoje é quinta-feira? Eu acho que sei, tô até perdida. Não repare minha cara de acabada. Só que com esse ombro aqui encolhido, porque se eu viro o braço pra lá, me dói. Eu acho que eu dei mau jeito. Acho que foi quando eu fui dormir ontem à noite, eu dormi por cima do ombro. Aí deu mau jeito. Ah, tá terrível pra se mexer. Tô aqui na cama deitada, assistindo ali vídeo de comprinha no YouTube. O almoço já tá pronto, o marido tá lá limpando o caminhão. Não tem nada pra fazer. Ontem já fiz meus exercícios da academia. Talvez mais tarde eu faço hoje. Eu não sei que faço dia sim, dia não. Tá ventando, acho que vai chover aqui no Rio Grande do Sul de novo. Gente, bom dia. Hoje é sexta-feira. Olha o tempo. Tá umas novescuras pra lá. Ancinha. Ancinha. Ancinha tá aqui na janela. Tá olhando um passarinho lá no mato. O marido vai trabalhar agora. Vai viajar. Tá longe. E acabou que ele passa ali, ó. Tem uns entulhos ali em cima de galho. Colocado ali. Ó o marido, ó. Eu com o caminhão comprido quase não dobro a rua. O marido foi. Que Deus proteja meu marido. na estrada. Ó, lá vai, ó. Meu Deus. E olha quem tá aqui. Ancinha. Ó, ancinha curiosa. E, gente, eu tô ajudando as meninas a fazer o tema. A Sofia tá aqui. Acho que a gente não pode mais mostrar a criança, né? Não sei que regra é essa do YouTube. Elas tão fazendo o tema aqui em cima da mesa. Porque agora é aula pelo grupo de WhatsApp. Não é aula online. Porque online, se tivesse na frente da tela. E vamos ver até quando vai durar isso, né? Vai chover. Eu acendi ali, ó. A lareira. Tem dois gulôzinhos lá comendo. Até agora ele estava aqui em cima da mesa, né, Raíssa? É. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau.